Cinco lições para a sua vida, lei da atração, prosperidade, com o doutor Wayne Dyer, o doutor motivação. Wayne Dyer, um dos grandes amigos e parceiros da maravilhosa Louise Hay, que abrilhantou os trabalhos de lei da atração, desenvolvimento pessoal, nos ensinando como funciona o TAL, as regras de vida. Vamos lá. Wayne Dyer, cinco lições para a sua vida. 1. Quando você muda a maneira como vê as coisas, as coisas que você vê mudam. Albert Einstein observou certa vez que a decisão mais fundamental que você deve tomar em sua vida é esta. Eu vivo em um universo amigável ou hostil. Qual é a sua decisão? É um universo cheio de hostilidade e raiva? E pessoas querendo se odiar? Pessoas querendo se matar? É isso que você vê? Porque quando você vê o mundo dessa maneira, é exatamente o que você criará para si mesmo, para sua vida. Isto é, de grandes mentes científicas. E o interessante é que esse não é apenas um jogo inteligente de palavras, que quando você muda a maneira como vê as coisas, as coisas que vê mudam. Imagine a seguinte cena em sua casa. Você tem a chave do seu carro na sua mão. As luzes se apagam por falta de energia. Você não vê algo em que você tropeça na sala de estar. Deixa cair as chaves e olha em volta por um momento e percebe que nunca se encontrará no escuro. Mas olha para fora e você percebe que as luzes da rua estão acesas. Então, em sua mente, uma lâmpada se apaga. Eu não vou ficar aqui no escuro e tatear procurando por minhas chaves quando houver uma luz lá fora. Eu vou sair e sob a luz da rua eu vou procurar minhas chaves. Isso faz muito sentido? Então, você se vê tateando e procurando as suas chaves e seu vizinho aparece e diz, O que aconteceu, hein? Bem, eu perdi minhas chaves. Ok, eu vou ajudá-la a procurá-la. E nós dois estamos aqui embaixo procurando minhas chaves. E finalmente ele me diz, Com licença, mas onde você deixou cair suas chaves? Bem, eu as deixei em casa. E ele me diz, você quer me dizer que perdeu as chaves em casa e as procura aqui na luz da rua? Não faz sentido. E eu disse, bem, não faz sentido procurar no escuro quando há luz aqui. Agora você pensa e pensa como isso é bobo. Mas não é exatamente isso que fazemos quando temos um problema? Uma dificuldade? Uma luta? Que está localizada dentro e estamos procurando a solução externa? Em algum lugar fora de nós? Seria como ir ao médico e contar a ele todos os seus sintomas e o médico diz, Ah, cara, você tem muitos sintomas. E então ele começa a escrever as prescrições. Você precisa de uma receita para esse sintoma, precisa de uma receita para esse sintoma e finalmente você sai e diz, Bem, eu gostaria das minhas receitas e ele diz, não, não, eu darei uma para sua sogra e darei uma para o seu vizinho e darei uma para sua filha e para seu pai. Quero dizer, você é o único com as lutas e com as dificuldades e espera que alguém mais mude ou algo de fora de você mude para melhorar, para que você faça sua vida funcionar. É algo que você realmente precisa ver dentro de você. 2. Não há ressentimentos justificados. Eu estava em um grupo de viciados em drogas e alcoólatras e a placa na parede dizia, Não há ressentimentos justificados neste grupo. O que eu disse a esse grupo naquela noite foi, Não importa o que todo mundo diga a você. Não importa que tipo de raiva seja direcionada a você. Não importa quanto ódio você possa encontrar aparecendo em sua vida. Não há ressentimentos justificados. Ou seja, se você carrega um ressentimento dentro de você sobre qualquer coisa ou sobre alguém, e eu estou falando sobre a pessoa que você emprestou dinheiro e não pagou, eu estou falando sobre a pessoa em sua vida que você sente que foi abusivo, eu estou falando sobre a pessoa que abandonou você e deixou você por outra pessoa, estou falando de todas as coisas que você justificou em seu coração e em sua vida, que você tem o direito de se ressentir. E eu estou sugerindo que esses sentimentos sempre acabarão prejudicando uma única pessoa, você. E criarão em você um sentido de desespero, falta de esperança. Ninguém morre de uma picada de cobra. A picada de cobra nunca vai te matar. Você pode ser mordido, mas é o veneno que continua a derramar através do seu sistema após a picada que acaba destruindo você. 3. O que você pensa que é, é o que você se torna. Tudo começa com uma forma como você escolhe pensar. Como você pensa, assim você será. Sete pequenas palavras. Eu acho que talvez sejam as coisas mais importantes que podemos aprender e dominar em nossas vidas. Essa velha noção de provérbio, que eu me tomo, que eu me torno, que eu penso o dia inteiro, e depois você sabe o que pensa, é o que se expande, você começa a ficar muito cuidadoso com o que pensa. Você não permite que seus pensamentos estejam em algo que você não quer, ou que não gostaria que se manifestasse, ou aparecesse para você em sua vida. 4. Tenha uma mente aberta a tudo, mas apegada a nada. 5. Um dos princípios centrais da minha vida é que ninguém sabe o suficiente para ser pessimista sobre qualquer coisa. E cada um de nós, quando fechamos a mente para o que é possível para nós ou para a humanidade, encerra o gênio que reside e vive em todos e cada um de nós. 5. Ter uma mente aberta não significa necessariamente encontrar falhas em todas as coisas que você aprendeu com outras pessoas. 6. Significa abrir-se à potencialidade e à possibilidade de que tudo e qualquer coisa sejam possíveis. 7. Ter uma mente aberta a tudo e apegada a nada realmente significa encontrar dentro de nós a capacidade de se livrar de uma característica que eu acho tão comum no mundo contemporâneo. 7. Você sabia que a maioria das pessoas que encontro passam a vida procurando acusações para serem ofendidas? 8. Na verdade, eles estão lá fora, esperando algum motivo para se sentirem ofendidos e não faltam motivos por aí, em todos os lugares. 8. O modo como essa pessoa se veste, o que essa pessoa disse, liga a TV, ouve as notícias. 9. Fica ofendido com alguém que usou uma linguagem que você não gostava, de alguém que não tem os mesmos costumes que você. 10. E as pessoas, na verdade, se você acompanhar o dia de amanhã, provavelmente encontrará uma centena de razões pelas quais você pode ficar ofendido. 10. Mas uma mente aberta a tudo e apegada a nada é uma mente que diz que nunca procura nada para ser ofendido. 11. E se qualquer outra pessoa lá fora tem a dizer algo, ouço. 11. E a minha resposta é, esse é um ponto de vista interessante que eu nunca considerei. 11. Quinta lição. 12. Não morra com sua música ainda em você. 13. Quem melhor para citar do que Turô, quando ele falou, 14. Alguns de nós ouvem um baterista diferente e devemos marchar para a música que ouvimos. 14. Mas todos vocês, todos, têm alguma música tocando. 15. E todos vocês têm uma missão heróica. 15. Não há acidentes nesse universo. 16. Todos nós estamos aqui com um propósito. 16. Existe uma inteligência que faz parte de tudo e todos. 17. Todos nós estamos conectados a ela. 17. Muitos de nós têm medo de ouvir essa música e marchar para ela. 18. Você lá fora, eu sei, sei que você tem um livro que você queria escrever. 19. Eu sei que há uma composição que você deseja compor. 19. Eu sei que há uma música que você quer cantar em algum lugar. 20. Talvez você queira criar cavalos em Montana. 21. Ou talvez queira abrir uma sorveteria em Cape Cod. 21. Quem sabe o que pode ser. 22. Talvez só queira viajar e ver o mundo. 22. Talvez queira entrar em um relacionamento com alguém, mas você tem medo. 23. Mas seu coração diz que é a coisa certa a fazer. 23. Todos nós sentimos algo. 24. No famoso romance de León Tolstói, A Morte de Ivan Lilith, ele faz essa pergunta que seria aterrorizante para mim. 25. Ele diz, pois tem seu contador de Moscou, deitado em seu leito de morte, contemplando o horror dessa pergunta. 26. E se toda a minha vida estiver errada? 27. Eu sei qual é a minha música. 28. Ela está tocando agora? 29. Enquanto estou aqui, na sua frente, com essas câmeras, e nesse lugar, e enquanto me sento, escrevo meus livros e digo ao mundo o que sei. 29. São minhas verdades. Sinto-me sempre completamente de propósito realizado. 29. Em nenhum momento chegarei ao fim da minha vida e direi, e se toda a minha vida estiver errada? 30. Quem quer que você seja, seja qual for a música, por mais distante que possa parecer, por mais estranha que pareça, por mais estranha que outros possam interpretá-la, ela não chega ao fim da sua vida e sabe que você vai embora e ainda não a tocou. 30. Então, não morra com a sua música ainda em você. 31. Nas palavras de Wayne Dyer, a música representa o seu chamado. 32. Podemos aqui lembrar as guerras, grandes guerras, onde Napoleão, Bonaparte, à frente com seu cavalo branco, e atrás a bateria, onde os soldados tocavam a fanfare. 33. Convidando todos os outros soldados e moradores da França a guerrearem sobre os interesses daquele governo. 33. É mais ou menos essa metáfora que ele quis dizer. 34. Ou seja, a música nos chama. 35. Ainda temos uma metáfora muito interessante, que é a do flautista de Ramelim. 35. Onde com uma simples flauta, uma música simples, ele consegue libertar toda uma cidade de milhares e milhares e milhões de ratos. 35. Ou seja, as pessoas seguem aquilo que as atrai, mesmo que aquilo as leve para a morte. 35. Esse foi, essas foram, as 5 lições para a sua vida de Wayne Dyer. 35. Um forte abraço. 36. Oi, tudo bem? Que é Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios e psicanalista. 36. Hoje, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui para lhe fazer um convite muito especial em nome de toda a nossa equipe. 37. Eu quero convidar você para conhecer e adquirir o nosso curso, que é 38. Poderosamente o Guia Prático para a Prosperidade na Sua Vida, as Chaves do Sucesso. 38. Esse curso foi cuidadosamente criado por nós, editado, filmado, com todo cuidado, com todos os detalhes. Nossa equipe se esmerou na escolha dos temas e na tradução daquilo que foi necessário. 38. Então, o curso está com 3 horas de duração em média, até um pouco mais, e dividido em 12 aulas muito bem elaboradas. 39. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam muito todo o conteúdo que nós falamos sempre, mas é importante você ter um curso para seguir. 40. Quando precisar, se balizar como se fosse um livro. 40. Isso é muito importante, me ajudou muito e ajudou muitas pessoas que nos ajudaram aqui, nos acompanham diuturnamente nos nossos trabalhos. 40. Os links para aquisição do curso para você conhecer, estarão disponíveis aqui abaixo na descrição do vídeo. 40. E mais, qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco nos nossos contatos normais. 40. WhatsApp 27 999 87 67 34. E-mail prosperidadenk.gmail.com 40. Lembrando, cada aluno vai receber de bônus, de brinde, uma reprogramação mental específica, criada por nós, para cada um. Isso não tem no YouTube, é específica de acordo com o questionário que cada um vai responder. Ok? Espero que vocês gostem muito. É um curso feito com muito carinho, com todo o nosso conhecimento diretamente para você. Um forte abraço e nos encontramos. Até mais! Um forte abraço e nos vemos. 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 Um forte abraço e nos vemos.